Bom, em seguida o nosso bloco final, queria que você... Não, você passa para o final do programa, que é os telefones da Cantausa. Deixa, vamos falar mais um pouco, já está aí embaixo já os telefones. Vocês podem acompanhar aí, aqui embaixo, está passando aí, já colocou o direitinho, os telefones da Cantausa, que você, da cidade de Alvamaçu, mesguida, meu fujo, queimados, milocos, da Baixada Fluminense. Mas, a Cantausa, ela atende também a essência da Baixada, que outros vão baixar também? Sim, mas a gente conta de uma demanda específica. A gente participou, por exemplo, da operação do desaparecido da região serrana, teve um caso de homofobia, de assassinato lá em Volta Redonda, que a gente foi acionado para acompanhar. É geralmente, porque a gente não tem perna. A própria cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem condições de... Esse problema que houve com o meu rosto também, a Cantausa também ficou a par também. Qual é que existe? Esse, e teve agora a questão de homofobia também, que assassinaram o jovem do meu rosto. Sim, inclusive está na página da gente nova, no C3, no C3 a gente... Mas, se eu te falo, não, tem situações que a gente só se posiciona, não tem muito o que fazer. Tem, teve outros casos que a gente não pode relatar, que a gente conseguiu articular um pouco melhor a citação de homicídios da Baixada e tal. Esse caso, porque, na verdade, nós não tivemos além de nos posicionarmos sobre esse perfil de crime que continua acontecendo em larga escala na Baixada, no Brasil afora. Mas, se eu te falando, o que falta a gente é perna. Tem muita situação aí que a gente queria estar auxiliando, mas falta... Sei como vocês, como todo mundo que trabalha de maneira independente, que trabalha com uma função social, tem as suas dificuldades. E dói, dói muito você, às vezes, ter uma situação que você sabe que poderia contribuir... Resolver, ver, não tem como... Exato, mas, assim, graças a Deus hoje a gente tem uma rede de articulação bem legal.